A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedido, chorei sem querer Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedido, chorei sem querer Chora, sanfonei Não bateu a mil ao explodir Quando vi os seus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Solta a mil ao explodir Solta a mil ao explodir E eu não existia Por você Tchê, 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 tchê Obrigado Obrigado Quem quer me ouvir Vou te dizer A verdade, tchê, 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 tchê Suas coisas já deixei lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem Que não tem em você Então senta, escuta, calada E vê se não chora Ela quis o amor que um dia você jogou fora Foi ela quem pegou na minha mão Quando você soltou Foi ela quem me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela quem me aceitou Foi ela quem me ajudou A levantar quando caí Foi ela quem enxugou As minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela Que eu sou Bonito! E o chance é deles O Moral de Uibaí Quem diria que o dia os papéis Iam se inverter E não toque mais O nome dela não tem nada a ver Suas coisas já deixei lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem Que não tem em você Então senta, escuta, calada E ver se não chora Ela quis um amor que um dia você jogou fora Foi ela quem pegou na minha mão Quando você soltou Foi ela quem me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou A levantar quando eu caí Foi ela quem enxugou as minhas lágrimas E fez sorrir Ela me fez sorrir Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela Que eu estou Foi ela quem me ajudou A levantar quando eu caí Foi ela quem enxugou as minhas lágrimas E fez sorrir Ela me aceitou Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela Que eu estou E é com ela Que eu estou Você pode revirar o mundo E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca E um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor Desta cama Eu duvido E teus sonhos Não chamam por mim Acredito E a paixão Não morre Eu acredito Seus desejos Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Tenho a sensação De estar vivendo Uma cena louca E um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Vem Que você não me ama Eu duvido No calor Desta cama Eu duvido Em teus sonhos Não chamam por mim Acredito Que a paixão Não morre Eu acredito Seus desejos Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Vem Que você não me ama No calor No calor Desta cama Eu duvido Em teus sonhos Não chamam por mim Acredito Que a paixão Não morre Eu acredito Seus desejos Sou eu Acredito Outra briga de amor É assim Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto